Olá pessoal do 100% Motor, meu nome é Aquiles, eu sou mecânico especializado em linhas japonesas. Eu estou com o motor aqui de um Civic 1.6, bloco D16 E6. Esse carro veio para mim com um problema de vazamento de óleo no retentor do volante. Como a gente estava comentando aqui nesse caso de vazamento de óleo no retentor, a gente viu que o retentor realmente estava desalinhado. Feito todos os testes de pressão, vazão de cilindros, resolvemos desmontar o motor. Após desmontar o motor, fizemos as medições do diâmetro do cilindro, folga de ponta de anéis, medições dos pistões. E vimos um detalhe aqui interessante no último mancal. Ele foi lixado, ele não foi nem embrunido. Ele foi lixado e os outros continuam inteiros. O que pode ter ocorrido? Como esse motor foi encamisado, a pessoa colocou o virabrequim na retife que torquiou. Como deve ter prendido o último mancal, o que ela fez? Ela fez uma gambiarra, vamos dizer assim, né? Ela lixou o mancal para aliviar a bronzina do último mancal do vira. E quando você torqueia a gaiola no bloco, o retentor fica desalinhado. Só que a pessoa que fez não viu isso. Aí é onde está ocorrendo todo o vazamento de óleo do motor. O retentor fica desalinhado devido a esse desgaste que a pessoa na retife fez no último mancal. No último colo do mancal do bloco. Aí fica essa dica para vocês. Quando pegarem um vazamento de óleo no retentor, trocarem pela primeira vez, verifiquem o alinhamento do retentor. Obrigado. Obrigado.